Querido Padre Marcos, minha saudação também toda especial para José e para Maria e para o menino Jesus. Será que o menino Jesus era tão quietinho assim, né? A humilhia, a reflexão de hoje, preparei-a e a intitulei assim, Conversa com Deus na noite de Natal. Oi Deus, espero que não fiques bravo comigo. Mas não consigo entendê-lo. Ora, por que fizeste seu filho nascer num canto do mundo, na periferia da vida, num estábulo entre os animais? Por que destes a ele, por bercinho, um coxo, uma manjedoura? Não entendo. Não entendo, pois poderia ter lhe preparado um palácio e deixado tudo muito bem arrumadinho, com os melhores móveis, as melhores comidas, o maior conforto. Deus, se o nascimento do seu filho tivesse sido mais fantástico, mais grandioso, acho que seria bem mais fácil para entender. Pois haveria holofotes e todos os meios de comunicação estariam ali fazendo a cobertura do nascimento. E as pessoas mais importantes do mundo até comprariam o ingresso para lá estar. para poderem ser os primeiros a verem o menino Jesus. E ainda, nasceu à noite. Desculpa, Deus, mas acho que o Senhor não fez as coisas direito. Oi, filho, que bom que estás conversando comigo. Assim estás me dando a oportunidade de ajudá-la a compreender o Natal. A compreender o que não compreendes. Isto é muito bom e muito me alegra. Gostaria que todos me falassem o que não compreendem no meu agir. Gostaria que todos me procurassem e me dissessem tudo o quanto discordam de mim. Poderia, então, é verdade, explicar-lhes, assim como hoje te explicarei. De fato, poderia eu ter preparado para o meu filho Jesus um palácio e até um berço de ouro. Mas você e todos teriam ainda mais dificuldades para me compreender. Para entender que me preocupo com todos. Que desejo ser próximo daqueles que estão abandonados, daqueles para os quais ninguém olha, daqueles que não têm um leito, uma cama, daqueles que não têm um teto. Bem, quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Redentor, fizeram-no com estas palavras, Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Sabe, filho, o sinal é a minha humildade levada ao extremo. É o amor com que, naquela noite, assumi a vossa fragilidade, o vosso sofrimento, as vossas angústias, os vossos desejos, as vossas limitações, e me fiz próximo daqueles que, às vezes, pensam que eu os abandonei. Além disso, o fato do meu filho ter nascido em Belém, num estábulo, e ter sido posto numa manjedoura, tem profundo significado. Belém significa cidade do pão. A manjedoura é um coxo onde se coloca o alimento para animais. Tudo isso alude e já manifesta quem é este menino. Ele é Jesus. É o pão vivo descido do céu. Nasceu na cidade do pão. Porque quem come de sua carne e bebe de seu sangue, viverá eternamente. Sabe, filho, ele é o pão da vida. Ah, nasceu à noite, pois esta era a condição da humanidade. Recorde-se das palavras do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E de modo muito semelhante, Zacarias, o pai de João Batista, enquanto contemplava o seu filho João, assim exclamaram em grande louvor. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Nasceu à noite, na escuridão, porque Ele é a minha luz para iluminar a tua vida, a vida de todos. Ele é capaz de penetrar e dissolver a mais densa escuridão do pecado e da morte. Nele, não há escuridão. Ele é a luz e ilumina o caminho de todos que o seguem. Entenda que também hoje, nesta noite, enquanto o espírito das trevas envolve o mundo, renova-se o acontecimento que sempre maravilha e surpreende. O povo em caminho, você pode ver uma grande luz. Se me amas e aos seus irmãos, andas na luz. Mas se o teu coração se fecha, prevalece em ti o orgulho, a mentira, a busca do próprio interesse acima do bem dos outros, então reinam as trevas dentro de ti e ao teu redor. Lembre-se das palavras de João, aquele que tem ódio ao seu irmão, está nas trevas, e nas trevas caminha, sem saber para onde vai, porque as trevas descegaram os olhos. Meu filho, nesta noite, como um facho de luz claríssimo, torno manifesto e revelado o meu amor e desejo que o receba em teu coração e o leve a todos os teus irmãos. após Deus Pai ter me explicado tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, entendi e proclamo junto com o apóstolo Paulo, na sua carta ao amigo Tito, manifestou-se a graça que trouxe a salvação a todos os homens. Por isso, também repito a vocês as palavras do anjo dirigido aos pastores. Não temais. Sim, não tenhamos medo. Apenas deixemos que o pão da vida e luz do mundo sustente e ilumine a nossa vida. Deixemos que a luz de Deus manifesta em Jesus Cristo. Clareie, ilumine toda a treva, toda a escuridão que possa habitar em nós. Isso é Natal. Natal de Jesus, Natal do Senhor. Natal do Senhor. no céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Tome bem as portas do teu coração todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. o céu Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixamos e deixamos do céu entrar. Deixemos que a luz de Deus manifesta neste menino que hoje nasce. Ilumine a nossa vida. Que suas palavras nos orientem. Que ele, o pão da vida, nos sustente. creio em você. em você.